Oi gente, tudo bem? Bom, tô fazendo essa introdução porque esse é um dos primeiros vídeos que eu tô gravando sobre uma série que eu pretendo fazer sobre que lugares visitar aqui em Barcelona. Barcelona tá crescendo muito nos últimos anos, tanto economicamente quanto no ramo do turismo. Ela é a cidade mais visitada da Europa, ela já passou Paris e já passou Londres e por isso cada vez mais eu tenho recebido perguntas e pedidos de dicas de passeios, de roteiro, de restaurantes, o que vale a pena, o que não vale. Então, como eu passeio muito por Barcelona, apesar de já morar aqui há dois anos, já ter visitado quase toda a cidade, eu sempre me considero uma turista por aqui. Então eu passeio, continuo passeando, continuo visitando museus e como eu moro aqui e pesquiso bastante, eu tenho várias dicas, por exemplo, de quando que o museu tá aberto, de quando que o museu é grátis, de que restaurante que é legal, que restaurante que acabou de abrir, que chefe que vale a pena, que chefe que não vale, que roteiro que vale a pena, quando que eu posso entrar mais barato na casa do Gaudí, quando que eu não posso, que roteiro diferente eu posso fazer na minha segunda viagem pra Barcelona. Todas essas dicas eu vou tá passando aqui pra vocês, ok? Então eu convido vocês pra esses próximos vídeos que eu vou tá postando, não toda semana, eu vou intercalar com os meus vídeos de viagem e os vídeos de curiosidade e cultura aqui de Barcelona e espero que vocês aproveitem todas as dicas. Quem tiver perguntas, comentários, pode deixar aqui embaixo e não esquece de dar um joinha no vídeo agora já, por favor, antes que você esqueça e se você não tá inscrito no canal, também, por favor, se inscreve. Continuação do vídeo sobre o passeio da Praça Espanha, tem o link do vídeo aqui na caixa de comentários e agora, saindo da Praça Espanha, aqui do ladinho, em frente ao povo espanhol, fica a Caixa Fórum, que nessa semana agora em outubro tá tendo exposição sobre o Andy Warwick e a gente vai aproveitar pra conhecer. A partir de novembro, entra uma nova exposição com um empréstimo do acervo do British Museum e do Louvre sobre a civilização grega, que a gente vai vir também, então acompanha aqui. Esse museu Caixa Fórum é uma fundação bancada pelo Banco La Caixa, que é um dos mais importantes aqui da Catalunha. Se você é cliente como a gente, você não paga nada pra entrar. Mas se você é turista e não é cliente, a taxa é bem pequena, de 4 euros, por ela ser uma fundação. Esse museu fica dentro de uma antiga fábrica têxtil. Como eu sou cliente da Caixa, eu ganhei a entrada com direito a um acompanhante. grátis, tá vendo? Quem não é, paga 4 euros. A fábrica se chamava Casa Romana e ela foi construída toda em cerâmica e é um exemplo da arquitetura modernista catalã industrial. Andy Warwick era um ilustrador americano que nasceu em Pittsburgh e lá fica o museu original. Ele era de origem eslovaca, se mudou para os Estados Unidos junto com a sua família. teve uma infância super difícil porque ele era muito doente e ficava trancado no quarto, mas aí ele ficava vendo fotos de artistas de Hollywood. E isso acabou influenciando muito no estilo das suas ilustrações. Tanto que uma das mais famosas é a da Marilyn Monroe. E ele falava que a Coca-Cola era maravilhosa porque era um produto que a América tinha inventado e que tanto o presidente quanto a Elizabeth Taylor e o bendigo da esquina bebiam o mesmo produto pelo mesmo preço que eles pediam contato. O famoso rótulo que levou as roupas Campbell à fama mundial com a sua ilustração. O Andy Warwick saiu de Pittsburgh e mudou para Nova York. Ele é um escudo na Broadway e ele ficou super conhecido e virou amigo de muitos artistas famosos, de muitos estilistas. Estava sempre acompanhado pelo Gianni Versace. Ele também gostava muito de moda, ajudava muitos modelos, muitos cantores que iam no seu ateliê. E por isso todas essas fotos dos artistas com quem ele tinha contato. Aqui, olha. Mais ilustrações que ele fez para campanhas de moda, para a rua de Capsule Food. Mais sopa da campanhas de moda, as rodas de bala, que eram muito famosas. Aqui uns experimentos que ele fez com o material laminado que ele descobriu da NASA. Muitas das ilustrações que ele fez eram com uma espécie de carimbos das máquinas industriais que ele encontrava. Essa ala do museu é uma das que eu achei mais interessante em que você podia reproduzir os desenhos que ele fazia com os carimbos das máquinas industriais. O que você está fazendo? Estão recriando as obras de Andy Warwick. Andy Warwick usava erros de fabricação para criar as suas obras. E então aqui você tem um espaço para tentar recriar esse tipo de obra que ele fazia. está no final das nossas obras de arte. E no final você pode escanear o seu desenho e mandar para você mesma por e-mail e ele aparece para todo mundo no telão. Ele também ajudou na produção de várias cenas de diversos filmes de Hollywood. Tem várias galerias dentro do museu e uma delas era de Giorgio de Tirico que era um pintor greco-italiano muito interessante estilo Salvador Dali. Dentro do museu também tem uma cafeteria, restaurante que fica no final de todo o percurso depois que você passa por todas as salas de exposição. Aqui atrás vocês veem essas duas colunas é a entrada da Praça Espanha, da Fira de Barcelona onde tem as exposições, onde ocorre o Salão do Automóvel. E aqui atrás de mim vocês vão ver o Eminac que é o Museu Nacional de Arte da Catalunha. E aqui na frente onde tem essas colunas um pouquinho aqui atrás é onde ficam as fontes mágicas que são aquelas fontes de água que tem um show de música e luzes coordenadas com a água e que acontecem todo dia no verão a partir das nove da noite e no inverno eu acho que a partir das seis ou sete da noite. É só se informar na internet que tem. O museu lá dentro é bem bonito tem vários exemplares de arte da Catalunha vale muito a pena e o que vale mais a pena é essa parte de cima aqui que é tipo o terraço do museu que você sobe e ele tem um parapeito todo de vidro que você tem a vista de toda a Barcelona de toda a Praça Espanha é muito bonito a entrada custa acho que 12 ou 13 euros Atrás dessas colunas tem uma uma plaça de touros que ela foi desativada e hoje é um shopping bem bacana tem uma pracinha de alimentação e tem algumas lojas e nessa parte de cima é uma plataforma que tem vários restaurantes Então aqui o mais legal é que tem um elevador que você pega e esse elevador ele é panorâmico todo de vidro então você vê também todas as vistas de Barcelona vê o Museu Nacional de lá de cima muito bonito e lá em cima tem um restaurante japonês que é super famoso aqui em Barcelona e custa um euro para subir com o elevador e você guarda o ticket e desce com o mesmo ticket então você paga uma vez só é muito bonito faz parte de todo esse passeio Gostou das dicas de Barcelona? Então fica ligado no canal se inscreve, dá like